Tchau, tchau. Pinta o cabelo branco com mechas vermelhas por conta das folhas do fantamp. Nu! Tá, quem sabe. Vai ficar uma droga. Mas... Ok. Vamos lá. Dois fantamps e um camaleão. Não entendi o... Ah, moleque! Chupa! Ah! 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 Shiny! Ah! Ah! Veio Shiny! Nice! 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 Nice Nice Hahaha 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 No 183 Hahaha Shiny Moleque, é nóis pessoal Very nice Ó Tô aqui ó Hahaha Hahaha Shiny Vou ter que pintar meu cabelo pessoal Cês não querem esperar crescer só um pouquinho Senão tipo vai ficar muito bosta velho Hahaha Shiny Nice Nice Hahaha Very nice It is very nice Hahaha 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 Pessoal Veio nosso Ele é nível 33 moleque What? 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 Ele é nível 33 moleque Very nice Cara Ele tem chance de ter Curse O Lucas falou pra mim que no nível 28 ele pega Curse Se ele tiver com Curse ferrou Eles tem mais um isso Um Um Do 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 Caraca, velho Velho What? Tá, eu vou tentar assim, ó Eu vou arriscar outra ball, cara Eu queria pegar na Premiere Porque a Premiere, a bola é branca Então ia ficar muito show se fosse A Pokébola branca Mas eu não tô podendo arriscar Esse Funtamp pode ter Curse Uma Duas Três Nice Nice Ah, que ele disse que eu não ia pegar Quem disse que eu não ia pegar Nice, 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 nice Ah, meu Deus Que nome, pessoal Que nome Nossa, eu tô muito feliz, cara What the fuck Que nome que a gente vai dar, cara? É machinho É machinho Qual o nome? Ash Loser Ash Fdp Ash 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 Chupa Ash Satoshi Ash 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 Vai ter Vai ter que ser Ash Vai ter que ser Ash, pessoal Ash 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 Ah, vou pôr Ash, pessoal Depois eu posso mudar qualquer coisa, tá? Porque É nosso É nosso Nice Mais Ó, que bonitinho Ó, que bonitinho Ó, que bonitinho Ó, que bonitinho E aí, Ash Desculpa eu perder uma palavra, cara Mas Olha aí, cara Seu Pau no É nosso Nice, pessoal 183 A corrente 183 182 183 204 204 204 206 216 206 206 206 207 217 207 209 229 237